A análise de ações que tratam de organizações criminosas e tramitam na primeira instância agora pode ser feita por vários juízes que formam um colegiado. A ideia é dar mais proteção aos magistrados. E isso só foi possível depois que o Congresso Nacional aprovou uma lei que trata do assunto. 16 tiros de pistola. Os criminosos. 11 policiais militares. A vítima, a juíza Patrícia, se olha. A gente ameaça assim frequentemente e às vezes eu ficava meio preocupada. Fala assim, poxa mãe, não anda tarde e tal. Mas ela virava e falava assim pra mim, mas eu só tô fazendo o meu trabalho. Aconteceu em 2011. A magistrada da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo foi assassinada em Niterói, no Rio de Janeiro. A atuação da juíza contra um grupo de agentes que praticava homicídios e extorsões incomodou os policiais. Patrícia Cioli já tinha tido o carro metralhado antes e recebido uma série de ameaças. Mesmo assim, não teve segurança à disposição. Nos últimos 15 anos, pelo menos 4 magistrados foram assassinados. Patrícia Cioli, em 2011, no estado do Rio. Em 1999, Leopoldino Marques do Amaral, juiz de Mato Grosso. Em São Paulo, Antônio José Machado Dias, assassinado há 11 anos. Também em 2003, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho foi executado em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele integrava uma missão especial federal que investigava as ações do crime organizado no estado. Por aí se percebe que, de uns anos pra cá, ser juiz se tornou uma profissão de risco. Principalmente quando surgiram-se os presídios federais, que são para aqueles presos considerados mais perigosos. E as decisões dos presídios federais, as decisões sobre a manutenção, a progressão do regime, enfim, as decisões sobre a execução da pena num presídio federal, passaram deliberadas por colegiados, o que implica maior segurança aos magistrados envolvidos nessas decisões. 119 magistrados de todo o país foram ameaçados entre 2011 e 2013. Minas Gerais e Rio de Janeiro estão no topo dos lugares mais perigosos para o trabalho desses profissionais. Pelo menos cinco juízes federais estão nessa lista. No total, 82 estariam no alvo do narcotráfico. Os juízes, evidentemente, têm que ter uma garantia reforçada e de seus familiares, não no aspecto com relação à sua própria integridade, mas também à integridade da sua família. Basta um julgamento e a decisão judicial se estende para a criminalidade com um objetivo, a vingança. A justiça não se vê aplicando uma regra com repercussão só na esfera individual de um criminoso. Há toda uma estrutura criminosa que dá apoio a essa pessoa que está sendo julgada e, de certa forma, cria uma atenção para aquele que julga. Isso é óbvio, é inegável. Perceba a situação. O juiz é um funcionário público. A ameaça se dá no exercício da função. Então, de quem é a responsabilidade pela proteção dele? E também nós pedimos a participação do poder público, aqueles que são responsáveis pela segurança dos cidadãos e o juiz, antes de ser juiz, era um cidadão. Então, ele tem que ter a segurança como cidadão e muito mais em razão do cargo, da função e da vara que ele desempenha, que tem um risco muito maior, uma segurança que nós chamamos redobrada. Foi levando isso em consideração que desde 2012 existe a Lei 12.694, chamada por muitos de Lei de Proteção aos Juízes. A partir dela, ficou permitida a formação de um colegiado. Ou seja, a decisão é tomada em conjunto. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, foi pioneira na luta para que essa ação protetiva fosse legalizada. Agora, um juiz pode instaurar o colegiado quando existe o risco à integridade física. Verificamos que os julgamentos de muitos processos de competência criminal da Justiça Federal são crimes de grande repercussão. E grande repercussão em que a segurança do juiz é mais... há mais ameaça à segurança do juiz. Vale para muitos casos, principalmente criminais, como decretação de prisão ou de medidas assecuratórias, concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão, sentença, progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena, concessão de liberdade condicional, transferência de preso para estabelecimento prisional de segurança máxima e inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Essas questões podem ser julgadas em reuniões sigilosas do colegiado, formado pelo juiz do processo e por outros dois juízes, escolhidos por sorteio eletrônico, profissionais de competência criminal e de primeiro grau. As decisões são publicadas sem qualquer referência a votos divergentes. Então, com base nessa experiência e nessa sistemática adotada, vislumbrou-se a necessidade de que em alguns casos, e como observando a experiência de alguns países que já assim o fazem, que nesses casos de organizações criminosas seria interessante e produtivo para toda a sistemática da justiça, que os juízes decidissem essas questões em colegiado, diferentemente da lógica em que o juiz decide monocraticamente, ou sozinho, um processo. Justamente, então, com base nesses pilares, de que é importante dar segurança ao juiz, mas, ao mesmo tempo, prestar uma jurisdição criminal efetiva e uma resposta à sociedade à criminalidade mais perigosa, que é a criminalidade organizada. E a lei definiu exatamente o que é uma organização criminosa. Três ou mais pessoas que, juntas, se organizam e delimitam funções de cada integrante. Na prática, um crime em que a pena máxima seja igual ou superior a quatro anos, ou que seja de caráter transnacional. A Polícia Judiciária avalia a necessidade e os parâmetros da proteção pessoal do juiz. Avaliação que pode ser realizada em conjunto aos órgãos de segurança institucional e a outras forças policiais. Câmeras de monitoramento, detector de metais e identificação do visitante aqui na portaria. De acordo com a lei, os tribunais podem adotar essas medidas para reforçar a segurança nos edifícios. Foi a tentativa de mudar uma realidade. Logo depois do assassinato da magistrada Patrícia Scioli, em 2012, 538 juízes em apenas um ano desistiram da carreira. E o principal motivo foi a insegurança. O juiz de primeira instância, ele ordinariamente é um ofício solitário. E não raro por isso ele é um fardo pesado. Apesar de ser o nosso dia a dia, há casos excepcionais em que é conveniente e é interessante que essa carga seja dividida entre mais de um magistrado para que não só se despersonalize essa atuação, mas que isso dê uma tranquilidade psicológica maior ao magistrado. Já que o julgado desse tipo de ação, sem dúvida, é um fator de preocupação, é um fator de responsabilidade. E isso tem reflexos psicológicos que essa divisão pode, esse trabalho em grupo, pode, de certa forma, diminuir. Então, é sim uma regra positiva. Em grupo ou monocraticamente, o importante é que o magistrado possa julgar sem medo, sem isolamento, sem ter que se esconder da sociedade por realizar o próprio trabalho. Tchau, tchau. Tchau.